Eu sou Carla, de Extrema, Minas Gerais, Brasil. E o meu sonho verde é que a cada dia as pessoas cuidem mais das águas. Que nós possamos ter águas cristalinas, águas puras, águas que trabalhem a nossa força, né? Águas que naveguem aí por todo o mundo, levando paz, alegria, pureza, saúde, vitalidade. E meu sonho verde também é que cada vez mais a gente consiga se alimentar de produtos que venham da terra e de produtos que sejam produzidos mesmo com amor, com força, com carinho, sem venenos, né? E com muita luz mesmo, para que cada dia as pessoas sintam mais a força da natureza dentro de si. Porque eu sinto que com as águas e com os alimentos saudáveis a gente restabelece a nossa conexão com a terra, com a nossa mãe Gaia. E assim a gente pode viver mais plenamente. É esse o meu sonho verde. Gratidão.